Aí rapaz, cuidado, nem quem que cês confia aí, ó Sabe o segurança meu, que eu posso toda hora suando ele aqui no estado? Me roubou, roubou 6 mil real meu, sabe? Dormiu no mesmo quarto que eu, tá ligado? Quer dizer, todo hotel eu fazia questão do cara dormindo na cama do lado da minha, tá ligado? De consideração que eu tinha pelo cara, mano Dormi, acordei e fui olhar minha conta aqui, menos 4 mil Quando eu olho, mano, Emanuel aqui, Maris Ferreira, o cara trouxe uma quininha pro negócio aqui pra me roubar E não é a primeira vez, não, no jogo Flamengo River Plate, eu perdi meu cartão do nada No outro dia eu olhei meu extrato aqui, e tá pôr uma calça Então, isso aí foi eu descobrir depois O que eu descobri primeiro foi o seguinte Olhei minha conta e mei nos 4 mil, fui olhar as profundezas desses 4 mil aí E tá lá em 5 horas da manhã O cara dormiu no mesmo quarto e eu, quando eu fui ver os meninos aqui, ó O tubaco, o dia que rala comigo foi, falou Zé, nós viu ele com a maquininha de cartão no aeroporto Ele não me mostrou a maquininha aqui não, mas eu tenho a prova aqui E aí, rapaziada, primeiramente, boa tarde Alô, torcida do Flamengo, vou dar um papo em vocês aqui Aí, essa foto aí que tá rolando aí, do Pose aí, essa montagem braba aí Camisa do Vasco, entendeu? É fake news Jamais o parceiro vai botar a camisa do Vasco Vasco ainda aqui sou eu, mano Valeu? Esse bagulho de ficar botando foto aí, camisa do Vasco aí no parceiro aí Tá maneiro não, tá ligado? Até eu mesmo queria que ele fosse Vasco Mas o cara não gosta do Vasco, entendeu? Como eu sempre falo com ele, a nossa conversa, ele respeita a torcida Do Vasco, do Botafogo, do Fluminense Mas o cara não gosta do time do Vasco, não gosta, mano O cara jamais botaria a camisa do Vasco, entendeu? Então, parceiro, torcedor é isso O cara é fanático pelo Flamengo mesmo Nós respeita Ele respeita também a nossa torcida E é isso aí, valeu? Vasco caindo aqui sou eu Eu? Eu vou estar hoje lá no Maracanã Valeu? Eu vou estar naquela porra porque eu sou Vasco mesmo Eu amo o Vasco Também jamais botaria a camisa no Flamengo